A Renault tem uma história de vitórias, uma história vencedora e de inovação na Fórmula 1, a categoria máxima do automobilismo mundial. Desde 1977, quando introduzimos o primeiro motor turbo na categoria, até hoje, são 12 títulos mundiais de construtores. Mas também, a Renault tem uma forte história, muito importante, na formação de pilotos para a categoria, para a Fórmula 1, através da Renault Academy. Estamos aqui hoje anunciando que em 2019, Caio Collet, que foi o piloto brasileiro que ganhou a Fórmula 4 francesa no ano de 2018, faz parte, a partir de 2019, da Academia de Pilotos da Renault. Eu queria agradecer a todos, da Renault, por esse contrato. É um marco muito grande na minha carreira, para fazer parte, a integrar uma equipe de Fórmula 1, como o piloto júnior. Então, para mim, eu estou muito feliz. E vai ser um ano de aprendizado, um ano de desenvolvimento, eu vou procurar aprender o máximo possível e aplicar essas experiências dentro da pista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí